Oi, é seu pai. Boa sorte hoje. Seja o mais rápido. Meu pai sempre me encorajou a ser o mais rápido. Sempre me recordo. Rápido. E mais rápido. E mais rápido. Para homens que nasceram para ser rápidos. Gillette Prestobarba 3. Com enxague 100% melhor para um barbear muito mais rápido. Gillette. O melhor para o homem.